Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Paixão Câmeras, esse que é um canal voltado a te trazer assuntos referentes à fotografia e até mesmo te auxiliar a escolher o melhor equipamento para você. Então, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, porque é isso que motiva a gente fazer mais vídeos para você. E hoje a gente vai falar da Canon 90D, ela que é uma DSLR intermediária que vem substituindo na E80D e traz bastante melhorias, tanto na parte do sensor de imagem e no modo de medição de luz. Ela que agora conta com 220 mil pixels contra 7.560 da 80D. Isso resulta em imagens com muito mais qualidade e foco ainda muito mais preciso no modo live view. E não para por aí não, ela que agora faz vídeos em 4K, sem corte na imagem, bem diferente do modelo de entrada da Canon SL3. E ela que é idêntica às características da M6 Mark II, que é uma mirror da Canon, ideal para quem quer uma câmera menor, sem proteções profissionais. Sensor APS-C de 32.5 megapixels, que são 9 pixels a mais do que a 80D. Os dual pixels do 90D são usados para coletar dados de foco das direções da esquerda e direita, o que significa que não há risco de listras ou faixas no seu vídeo. E a grande vantagem com relação ao foco da 90D é que ela herda a detecção de rosto ao fotografar através do visor, igual aos modelos de ponta da Canon. Esse recurso é chamado de EOS e TR-AF. A 90D também herda uma área de autofoco Spot AF, que é muito mais precisa do que o único ponto de autofoco, o mesmo que encontrado na 5D Mark IV, 45 pontos de autofoco. Todos deles são cruzados, que é uma vantagem, para maior velocidade de foco e precisão. Isso não mudou com relação ao 80D, mas o modo de foco com detecção no olho é incrível. Velocidade de disparo de 7 fotos por segundo no modo Live View e 10 fotos no modo OVF. Vídeos em 4K a 30 quadros por segundo, sem crop, ao contrário da Canon SL3, que é o modelo de entrada. Mas a opção de crop está disponível se for preciso aumentar a captura de detalhes. Ela que faz vídeos em 30 minutos, tem sinal via HDMI não compactado e arquivo de vídeo também sem compactação, para melhores resultados na pós-edição. E a 90D já está disponível aqui na nossa loja, no Rio de Janeiro, que fica na Avenida Rio Branco, número 156, sobre a loja 239, com nota fiscal e garantia de 1 ano. Ela que é ideal para quem quer uma câmera com mais resolução, sistema de autofoco moderno, vídeos em 4K e maior duração da bateria. Enviemos para todo o Brasil. Aproveite! Aproveite!